Aí, gurus, agora vamos fazer um unboxing aqui da pedaleira Digitec RP320XP, comprei do site webdiscs, esse aqui, que é um outro site da loja Eletrolegal, são dois sites diferentes, mas os mesmos bônus, não sei se quem a gente vive aí. Eu tinha comprado uma guitarra já, uma Jackson, da Eletrolegal, e chegou tranquila e peguei também essa pedaleira aqui. Vamos ver se está tudo ok também. Uma caixa aqui, como é que eu faço para abrir. A caixa é grande. RP360, 360 não é 320, o cara não tem nem o nome da pedaleira. 360XP, a XP aqui tem o pedal de expressão. Bem legal a caixa. Vamos ver o que tem dentro. O primeiro desse tem ela, então. O primeiro desse tem ela, então. Engrulhado no plástico. Assim, um lenhais. Lenhais todos ingleses. Um adesivo. São o pior de abrir essas caixas. E aqui, a fonte. A fonte, ela vem... Ela vem com um adaptador para tomada, que tem esses pudies aqui. Parece a tomagem. Ela tem um pino normal de pedaleira de pedais tradicionais. Ela é 9V. E o input dela é bivolt. É 100, 240V. E ela é 9... Não, 240W. E ela é 9V. 1.3A. A gente não pega nada perto. Isso aqui é o pedaleiro. Aí. Que bonito. É um metal... Bem resistente, aparentemente. É o que tu acha e a tua opinião. Pesado pra caralho. Pesado. E atrás também. Um metal... Não tem nenhuma abertura atrás. Tem uns negocinhos pra deixar ela mais alto do chão. Depois quem sabe eu faço alguma coisa mostrando o som dela, porque não tem nenhum vídeo brasileiro mostrando som ou nenhum unboxing dela. Isso aqui vai servir pra quem quiser comprar. Então eu paguei mais ou menos uns 1.000 pila nela. Agora o dólar tá caro, que nós estamos em maio. Então, não. Passamos em 2015, claro. E o dólar tá meio caro, tá uns 3 e pouco. Então é isso aí. RP-360XP. Falou.